O evento foi realizado para comemorar os bons resultados e prestigiar quem esteve à frente na organização da Festa Nacional do Milho, uma das maiores feiras agropecuárias do interior de Minas Gerais. Parceiros e colaboradores foram homenageados, dentre eles a TV Paranaíba, que fez toda a cobertura do evento. Rodeios, leilões, fena milho agro, shopping paiolão, queima do alho, marcha de moares, uma programação para a LAD diversificada. De acordo com o Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas, a Fena Milho 2024 teve excelentes resultados e o valor de faturamento triplicou. O sindicato não confirmou as atrações do ano que vem, mas afirmou que a festa deve ser ainda maior.